Tem, né? A Semana Mundial de Alitamento Materno, ou seja, a gente vai passar aí a semana falando sobre isso também, né? E que neste ano tem como tema proteger a amamentação, uma responsabilidade de todos, Antônio. E é por isso que a gente trouxe aqui, e trouxe aqui remotamente, né? Que é o novo normal, a Sabrina Machado, ela é pediatra, vai falar com a gente justamente sobre a importância dessa prática e sobre a Semana Mundial, a importância também de falar por isso com mais foco ainda durante uma semana. Muito bom dia, Sabrina. Seja bem-vinda aqui à Jovem Pan. Bom dia, Sabrina. Bom dia, Antônio. Bom dia, Andresa. Bom dia a todo mundo que está me ouvindo. Eu quero reforçar que eu estou aqui sem máscara, mas eu estou vacinada e a gente está mantendo aqui o isolamento... Todos os protocolos. Todos os protocolos aqui. Não, que bom, que bom. A gente sempre segue tudo direitinho. Maravilha. Sabrina, vamos começar para a gente falar de fato sobre o aleitamento em si, né? A importância dessa prática, inclusive, a importância dessa alimentação ser exclusiva disso, né? Para mãe e filho, quais os benefícios dessa prática e para que a gente fale mais sobre isso ainda hoje? Então, Antônio, a amamentação, ela é importante, ela é muito importante para a mãe e muito importante para o filho, né? Para o filho, porque ali, na hora que a criança... isso é importante para o desenvolvimento da criança, né? E também na questão de ganhar, de melhorar o sistema imune dessa criança. Ela previne... a criança que amamenta até os seis meses de idade, ela tem uma prevenção futura contra diabetes, contra a obesidade, contra diversas infecções, contra diversos tipos de alergias alimentares também, né? Então, isso é muito bom para a criança. Fora que tem a questão, além da nutrição, né? Do ponto de vista de todos os nutrientes, os anticorpos que estão ali, tem aquela nutrição emocional, né? Tem a construção de um vínculo com a mãe. Então, isso é muito importante para a criança. E para a mãe, ajuda bastante, principalmente a mulher, né? Que já ali naquele primeiro momento do parto, em geral, o ideal é que na primeira hora de vida do bebê, para aquelas mães que podem amamentar, que ela já deu peito, isso já diminui naquele momento a chance de hemorragia pós-parto, né? Para a mulher, isso é muito importante. Diminui também a chance de anemia para a mulher, de osteopenia, de doenças cardiovasculares e também o câncer de mama e de ovário, né? Fora que é agradável, é uma coisa boa. Às vezes, no começo, não. No começo, é difícil, é um desafio, mas depois se torna prazeroso. E a gente nota que as mães que conseguem amamentar, né? Elas têm uma chance menor de fazer uma depressão pós-parto do que aquelas que não conseguem ou que fazem um aleitamento misto, né? Então, isso é muito importante para mãe e filha, né? E, além de tudo, é econômico, né? E ajuda o planeta também. Sem dúvida, sem dúvida. Sabrina, eu ia te perguntar justamente sobre isso, essa questão de que algumas mães sentem dificuldade ali nesse primeiro momento da amamentação. É um assunto que vem sendo desmistificado durante o tempo, né? Que a gente tem muito aquela ideia de que é tudo muito lindo, tudo maravilhoso. Não que não seja, porque é lindo e maravilhoso. Mas existem também as dificuldades, né? E aí, como é que essa mãe pode ultrapassar essas dificuldades desse primeiro momento ali da amamentação? Olha, Andressa, eu acho que cada mulher é diferente, assim. Tem aquelas que não têm dificuldade nenhuma, que chega, que ama, que desde o começo o bebê já abocanha o peito e ela já consegue mamar. Mas isso não é a regra. A regra é, às vezes, a dificuldade. Em especial, a mãe de primeira vez. Mas eu sempre brinco que nós somos mães de primeira vez de cada filho que a gente tem, né? Então, cada criança também é diferente. Tem aqueles que têm mais dificuldades para mamar, outros que não têm, né? Que têm menos dificuldade para mamar, né? Tem aquele mamilo que é plano, tem... Então, tem diversas coisas. Então, a gente precisa avaliar. É importante ela ter um atendimento, principalmente nessa primeira semana. Ela ter um acolhimento muito importante na maternidade. E nessa primeira semana, a gente já acompanhar, a primeira, no máximo, segunda semana, a gente acompanhar essa amamentação. É importante que o profissional de saúde veja, né? Observe a criança no peito da mãe, né? Quando for em consulta, para notar se tem alguma falha na pega, né? A postura, para dar sugestões de posturas diferentes, né? Para essa mulher. Porque, às vezes, o tradicional, além do bebê, não dá certo para aquela mãe, não dá certo para aquela criança. Ela precisa colocar o bebê em outra posição, né? Então, você vai testando e vai entendendo o que está acontecendo nessa relação aí, mãe-filho, que está sendo construída, que é um aprendizado. Maravilha. Solicitando ajuda também, né, Sabrina? É super importante, né? E a gente, a gente fala que é só mulher que pode amamentar. Então, parece que todo mundo tira ali, né? A sua responsabilidade. Mas não. O pai também pode ajudar a amamentar. Como é que ele ajuda a amamentar? Ele ajuda cuidando do irmão mais velho, ele ajuda ajudando nas tarefas domésticas, né? Ele ajuda ficando com esse bebê, quando o bebê for ficar em pézinho, né? Que as mamães falam que é para arrotar. Ficando com esse bebê para essa mãe, para ela poder descansar. Porque para ela conseguir amamentar, ela precisa estar bem hidratada, ela precisa se alimentar bem, ela precisa descansar, né? Porque se ela está muito estressada, e é um processo estressante, que a gente, nesse período, principalmente nesse primeiro mês, a mulher, ela não dorme direito, né? O bebê tem uma demanda muito grande, em especial nas madrugadas. E aí tem a questão que você dá o peito, e aí logo depois você tem que botar para ficar em pézinho, e aí já bota na cama. Na hora que bota na cama, as mamães já dizem, tem espinho na cama, né? Porque ele chora. Aí volta e coloca peito, e acaba que a mulher vira um peito, né? Todo mundo que chega ali, olha para ela e fala, ah, o bebê reclama, é peito. Reclama, é peito. E nesse período, a mãe, principalmente nessas primeiras semanas, a mãe ainda não entende o choro do bebê. É uma construção, ela vai demorar um tempo para ela entender, o que significa cada choro. Com o tempo ela vai entender. Mas naquele período, não. E aí todo mundo que chega e fala, é peito, ele quer peito, ele quer peito. E às vezes não é. Às vezes é porque está com cocô, com xixi, e às vezes é porque tem uma etiqueta na roupa que está chateando o bebê. Às vezes é porque ele está irritadinho mesmo, porque é natural. Ele acabou de sair de um ambiente onde ele estava protegido, né? E aí ele está assustado com esse ambiente, com luzes e tudo. Então, tem algumas formas que a gente ensina no consultório, e aqui no Anitta, principalmente no Arte de Crescer, é um projeto que a gente tem aqui, que a gente traz para essas mães, ensinando como fazer o bebê parar de chorar, que é aquele charutinho do bebê, a lateralização, né? E aí o sacudirzinho da cabecinha, que é um método que foi desenvolvido pelo Dr. Harvey Carper, que é um pediatra americano, e que dá muito certo. E muitas vezes, só da gente mostrar isso para a mãe, e aí a mãe faz, e vê que deu certo, e que não era o peito, que o bebê naquele momento não queria o peito, que ele só queria um aconchego, que ele só queria lembrar do útero, já ajuda muito, sabe? Então, eu acho que a consulta com o profissional, e esse profissional olhar essa mãe, entender o que está acontecendo, e acolhê-la, né? Porque é uma pressão muito grande, ela se sente pressionada para amamentar, né? É todo mundo falando ali, e aí o leite dela é fraco, né? Porque aí vem a vizinha, os avós, né? Um monte de gente dizendo que o leite é fraco, e não existe leite fraco, o seu leite é bom para o seu filho, você produz o que o seu filho precisa, ali no leite materno, tem isso. Tem a questão do início da maternidade, quando o bebê nasce, o leite é um leite bem branquinho, que é o colostro, e aí tem muita gente que fala que é um leite fraco, e tal, que isso não vai nutrir o bebê, mas isso nutre o bebê, sim. É importante insistir na amamentação, sabe? E é um desafio, porque muitas vezes, eu sinto, muitas vezes as mães chegando, e dizem assim, que na maternidade chegam com copinho, e a gente tem que trabalhar, inclusive isso, com os profissionais de saúde, né? Não, vamos tentar, vamos ajudar essa mulher, vamos entender o que ela está passando, sabe? Ali, e aí sim, a gente tem sucesso na amamentação. Sabrina, qual o limite dessa mãe? no amamentar, né? Porque as mães se dedicam muito, mas existe um dado momento que talvez, existe esse limite, isso é conhecimento, isso varia de mãe para mãe, no caso o limite, para entender que naquele momento, não, eu preciso partir para outro tipo de abordagem, porque meu filho precisa de mais nutrientes, qual é esse limite? Varia de pessoa para pessoa? Varia, Antônio, isso é muito difícil a mãe sentir, sabe? depende muito da mãe, do tipo de educação e tudo, mas, deixa eu te dizer, eu acho que é assim, a gente tenta sentir isso no consultório, no acompanhamento, mas é livre demanda, e às vezes esse livre demanda é exaustivo, sabe? Então, essa mulher, ela fica muito cansada, e ela, o que a gente recomenda, às vezes, dela tentar fazer, para tentar se organizar, para tentar criar uma rotina, né? Lógico que rotina, nesse primeiro mês, não dá para falar muito, mas o que a gente pede? Olha, tenta colocar ele num peito, né? E o bebê, nesses primeiros dias de vida, ele mama muito devagar, então, às vezes, ele fica ali em uma mama, 30 minutos, 40 minutos, porque ele mama um pouquinho, para e dorme, mama um pouquinho, para e dorme. Aí, a gente pede, tenta acordá-lo, sabe? Ensina a puxar a boquinha, molhar a mão, botar no pé, fazer um carinhozinho nas costas, assim, esfregando as costinhas do bebê, e aí, tenta ficar acordando ele, deixa ele meia hora, 40 minutos, em uma mama, depois você passa para outra, né? É por quê? Porque a gente pede, para que a criança mame, todo o leite de uma mama, para depois ela passar para outra, né? Porque a gente sabe que o leite posterior, que é um leite onde tem mais gordura, que é o leite que vai ajudar a ganhar peso, mas nesses primeiros dias de vida, o bebê perde peso. Por quê? Porque esse leite mais gordinho, ele vem depois da apojadura. E a apojadura é o momento, explicando o que é, é um processo que tem a descida do leite mesmo, né? Que a mãe sente a mama engurgitada, né? E aí, nessa hora, é às vezes a hora que a mãe desiste. Por quê? Porque tem a descida, a mama fica muito engurgitada, e às vezes o bebê vai, ela coloca o bebê para sugar, às vezes a pega não está boa, ou então ele tem que fazer muita força, isso acaba fissurando a mama, e gera uma dor muito forte, pode trazer machite, que é a infecção, né? Da mama. E aí, às vezes, elas desistem nesse sentido. Se ela já na maternidade, tem a orientação de que essa apojadura vai acontecer do terceiro ao quinto dia de vida do bebê, e que, se a mama estiver muito engurgitada, ela vai ensinar, a gente ensina a fazer a expressão da mama, a massagenzinha, e depois a retirar um pouco do leite, ela inclusive pode retirar esse leite em um copinho esterilizado, né? Ela faz a expressão manual, retira o leite, e bota o bebê para mamar, quando a mama já está mais vazia. Porque se ela põe o bebê para mamar, aquela mama forte, ele tem que fazer uma força muito grande e vai machucar, né? Então, se ela faz isso, já é uma coisa que ajuda a ela persistir na amamentação sem a fissura. E se tiver a fissura, dá para continuar amamentando, né? Tem até algumas, algumas medicações, algumas pomadinhas que se usam, mas apesar de não ter tanta coisa na literatura, né? Mas a gente usa, a lanolina, e uma coisa que eu sempre recomendo para as mães é um banhozinho de sol. Vai dar o banho de sol no bebê, fica com a mama exposta ali, o sol ajuda também nessa cicatrização, né? E importante não parar de amamentar, mesmo estando com a fissura, né? E mesmo com a machite, se a mãe tiver que tomar medicação para machite, não é orientação para a gente fazer o desmame da criança. A mãe tem que continuar, o ideal é que ela continue amamentando. Maravilha. Sabrina Machado, o ideal, na verdade, né, Sabrina, é conhecimento, ajuda das pessoas que estão ali, tenho certeza absoluta, para trazer o melhor, afinal de contas, uma nova vida dentro de casa. É uma coisa maravilhosa, né? Não tem quem negue isso. Eu sou mais linda da vida, o maior amor da vida, né? Sem dúvida nenhuma. A gente te agradece demais por todas as informações. Muito obrigada por estar conosco aqui e trazer mais informações sobre isso. A gente sempre fala sobre isso, mas acaba que é sempre importante relembrar e trazer mais informações para todas as mães. Muito obrigada. Nada, obrigada a você, Andressa e Antony.